Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que investindo muito melhor o dinheiro de vocês, porque a gente quer mudar o Brasil! É ou não é, menino de ouro? Muito jogo composto pra gente! É, tá moderninho, jogo composto! Antes de eu falar esse vídeo, que eu acho super importante, que é sobre a famosa poupança, vocês ainda deixam o dinheiro no link de vocês, muitos de vocês, ativa o sininho, tic 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 tic, pra você receber os nossos vídeos, compartilhe esse vídeo com quem você acha importante e dá o seu like, que é só você clicar no joinha, que a gente já fica feliz pra caramba! É o seguinte, pessoal, muitas pessoas ainda, infelizmente, no Brasil, deixam o dinheiro na poupança, e isso é algo preocupante para nós! Por quê? Tem gente que tem medo, tem gente que fala que tem medo de investir em outras coisas, tem gente que ainda acha que a poupança rende dinheiro. Por A mais B, hoje, eu peguei o meu diretor, executivo de negócios e de contas, André Dias, que fez aqui no Excel, né? É ou não é? Certo! Fez uma conta para a gente provar pra você que a poupança não rende mais que o Tesouro Selic. Coloca aí na tela, menino de ouro, Catoche. A poupança, hoje, ela rende 70% da taxa Selic, mais uma TR que está zerada há muito tempo. Quanto está a nossa taxa Selic hoje, André Dias? Na data de hoje, 5%. 5%, ou seja, a poupança rendendo 70% da taxa Selic, que é 5, mais a TR, que é 0 há bastante tempo. Tesouro Selic, pra vocês entenderem, por que a gente fala do Tesouro Selic? Tesouro Direto, e a gente tem o Tesouro Selic como exemplo, você está comprando títulos do governo federal, ou seja, investimento mais seguro do país. Tesouro Selic, quanto rende? Coloca aí na tela, menino Catoche, menino de ouro, 100% da taxa Selic. Então, 100% da taxa Selic, que está em 5% ao ano. Qual é a diferença entre a poupança e o Tesouro Selic? Poupança, você não paga o imposto de renda. Tudo bem. E no Tesouro Selic, você é obrigado a pagar a taxa de custódia da B3, que é 0,25 ao ano, e também o imposto de renda sobre o rendimento, pela tabela regressiva, que a gente também vai colocar, vai fazer esse favor pra você e vai colocar na tela. Certo? Certo. Certo? Fora o aniversário, né? Fora o aniversário. Você, quando coloca no Tesouro Selic, no dia que você comprou seu titulozinho e colocou o dinheiro ali, está rendendo. Correto. Certa resposta. Certa resposta. E na poupança, o que acontece se você colocar o seu dinheiro dia 30, por exemplo, 30 de novembro, ela só começa a render 30 de dezembro. E isso faz uma diferença, certo? Porque qualquer dinheiro em moedinha faz diferença. Então, gente, a gente fez aqui uma base, tá? Eu vou pegar aqui o computador. O computador do André aqui, novo, moderno. Maravilhoso. Funciona que é uma beleza pra abrir aqui os arquivos. Então, vamos lá. Vamos supor que você tem mil reais. Coloca pra mim, Catoche, meu menino de ouro, a tela pra gente comparar aí poupança e Tesouro Selic, certo? Poupança que rende 70% da Selic, mais TR que está zero. Tesouro Selic rendendo 100% da Selic que está em 5%, que foi a última decisão aí da nossa reunião do Copom. Perfeito? Poupança, rendimento anual 3,5% e o Tesouro Selic 5%, afinal ele rende 100% da taxa Selic. A poupança, no final de 12 meses, vai render pra você R$35,57. O Tesouro Selic vai render pra você R$50,81. Ou seja, aí ao final dos 12 meses, você vai me perguntar, porque eu sei que você vai me perguntar, Carol, mas a poupança não tem imposto de renda, então ela rende mais. A poupança não tem taxas, mas ela rende mais. Nós vamos provar pra você. Ao final desses 12 meses, você vai ter rendido aí na poupança R$1035,57, ou seja, você tem um rendimento de R$35,00. E no Tesouro Selic, você vai ter um rendimento de R$1.050,81, ou seja, você ganhou um rendimento de R$50,00 e na poupança R$35,00. Aí você vai me perguntar, Carol, mas eu tenho que pagar um imposto sobre o Tesouro Selic e eu tenho que pagar a taxa de custódia da B3, que é 0,25 e é obrigatória. Então, descontando o imposto de renda que você está pagando para o rendimento, que foi de R$50,81, seguindo a tabela regressiva, você vai ter um rendimento de, descontando a taxa de custódia, você vai ter um rendimento de R$1039,29 no Tesouro Selic, enquanto que a poupança você vai ter R$1035,57, mesmo sem taxas e imposto de renda. Ou seja, qual é o investimento, se é que a gente pode chamar a poupança de investimento, mais import... mais... O que mais rende para nós, André Dias? Tesouro Selic é um ótimo lugar para a gente guardar o nosso dinheirinho. Vá firme, vá com segurança, meu amor, e procure Tesouro Selic. Como é que eu faço para comprar o Tesouro Selic? Muitas pessoas me perguntam. Uma das maneiras que você pode comprar o Tesouro, você pode transferir o seu dinheiro, através de uma TED, para uma corretora que você pode escolher, ir lá e ver a simulação do Tesouro Selic. E você vai ver através de números, já tem simuladores que mostram isso, que o Tesouro Selic rende, sim, mais do que a poupança. Então você que está me ouvindo, ó, poupança X, Bé! Galera, beijo, compartilha aí com a gente se você já saiu da poupança, se você já compra tesouro, se você tem medo, mas a gente está te incentivando, a comprar o Tesouro Selic, tá bom? Beijo de luz, espero que tenha te ajudado e até o próximo vídeo.